Eu peço a vocês que o nosso coração hoje está partido, justamente pela ameaça que o Brasil, já nos últimos quatro anos, nós vimos ocorrendo. E eu vinha dizendo, Marinho, que era uma luta de Davi contra a Golintes. Nós estávamos lutando contra uma máquina que tem ministério, que tem estatal, que tem banco público, que tem cargo em tudo que é canto. E nós tínhamos um discurso democrático em defesa da Constituição Federal e, por vezes, foi relativizado. Mas, creio em Deus, creio nas pessoas que em nós confiaram o voto e nos elegeu, e o UBL, como líder maior Jair Bolsonaro, Jair Marinho e tantas outras pessoas que o povo brasileiro escolheu para fazer oposição ao governo que, infelizmente, se instalou. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo trabalho incansável de vocês. Vocês sabem que, sem uma boa assessoria, nós não somos nada. Sem uma boa equipe, nós não somos nada. E o Rogério Marinho contou com a parceria, com a torcida, com a oração, com a força, com a palavra, com o ânimo de cada um de vocês. Que Deus abençoe o nosso Brasil. E que Deus dê sabedoria a Rodrigo Pacheco para mudar o seu modo exoperante, porque, senão, quem vai sofrer é o nosso Brasil, é a nossa família. Muito obrigado. 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 Obrigado.